silencioso o negócio, deixa eu entrar aqui, olha aí, começando a partida pessoal, embaixo à esquerda começa o jogador Hero Marine, e em cima à direita quem começou foi o jogador Axiom Crank, olha aí a base do Crank começando mais uma partida bastante emocionante aqui pela nossa Acer Team Story Cup, e olha aí, olha, vocês estão vendo o Ard falando comigo, o The Ard, cara, que engraçado, isso é muito estranho, né, eu falo para vocês que rola uma viagem no tempo ali, vamos lá então, go, 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 para streamar essa que pode ser a última partida entre Mouse e Sports e Axiom e Sports, galera, 4x3 a vantagem, a vantagem é do time Mouse e Sports, que abre aqui no mapa World Wind, usando o seu jogador Hero Marine detalhe é o seguinte, não poderiam, por exemplo, ter colocado o Mana nessa partida, não poderiam ter colocado o Mana de novo nessa partida aqui, porque o jogador Mana, ele teria que ser revivido, e isso precisaria que o jogador estivesse num, estivesse num, estivesse num, estivesse 4x4, os jogadores do time Mouse e Sports teriam que estar submetidos a um Ace Match, é isso galera, muito bem, nossa, o The Ard está clicando tão rápido na tela aqui, meu cérebro está explodindo um pouco, mas vamos lá, galera, o jogador Hero Marine, ele tem uma tranquilidade na cabeça, ele não tem muita pressão sobre os ombros, está 4 aí, pontos de vantagem a favor do seu time, contra apenas 3 pontos do Axiom, lembrando que o Crank ainda precisa ganhar duas partidas em seguida para dar a vitória para o seu time, se o Axiom, se o Crank levar para o 4x4, eu diria que, de certa forma, ele já cumpriu o seu papel, né, meio que ele, ele já fez o que os outros sites dele não fizeram, que foi equilibrar a pontuação, que foi trazer a pontuação para um patamar mais bacana, mas é isso aí, pessoal, vai abrindo aqui o seu jogo, o jogador, o jogador Hero Marine aqui embaixo à esquerda, que está tranquilão, ele já abre uma expansão natural ali em cima, uma sondinha foi, foi explodida um pouco enquanto ela olhava ali a base do jogador Terrano e vai ser, inclusive, seguida aqui, a fala, a fala sério, velho, gente do céu, olha esse The Art, velho, meu Deus, cara, peraí, deixa eu mandar uma mensagem, bom, depois eu vou mandar uma mensagem para o cara em game, meu Deus, abraço para o The Art, cara, coraçãozinho para ele, cara, puta merda, The Art é foda, cara, e ó, subiu aqui com o seu VCA, o jogador Hero Marine passeando pela base do jogador Crank, dando aquela olhada ali na base do Crank, viu o que ele tinha feito, quantos gases o jogador Protoss já tinha, é... nossa, eu fiquei até sem jeito, velho, caramba, é... e na base Terrano, galera, dois quartéis vão sendo adicionados, então, o jogador Hero Marine, com essa expansão aqui, ele faz uma ordem de construção bem clássica, ele faz uma abertura bem clássica, essa abertura já existe desde do Wings of Liberty, essa abertura ela já existe desde do Wings of Liberty, que é uma abertura em que o jogador abre com um primeiro quartel, depois uma expansão, e depois coloca mais dois quartéis e dois gases para fazer a evolução do seu jogo, para continuar aí a evolução do seu jogo. Tem um VCA agora, do Hero Marine, peraí que está trocado esse placar, vamos desenverter esse placar aqui, pronto, agora está certo. E, galera, eu estou vendo um pessoal perguntando, as cores estão saturadas, isso tem a ver com o fato de estar streamando por dentro de outro stream, e a configuração de vídeo do The Ard, tá galera? Isso vai ser só durante essa partida, eu espero que na próxima eu já possa estar de volta aí dentro do jogo, rolou um bugzinho, para quem não entendeu, rolou um bugzinho na Battle.net, eu fui derrubado do jogo, eu não fui removido pela organização não, deu para ver que foi a conexão mesmo que se desfez, falou que eu fui desconectado do jogo, eu não fui removido, né? Desconectado é diferente de removido, acho que fica claro para a galera aí que está acompanhando. Na expansão natural do jogador Crank, está tudo tranquilo, o Núcleo da Nave Mãe faz ali a principal linha de defesa, e um pilar energético de proximidade já para o jogador Crank, bem posicionado, polo de engenharia em posição para o Hero Marine, também vamos vendo aí mais uma fábrica sendo anexada agora pelo jogador Terrano, que vai continuando a sua evolução, possivelmente veremos um estaleiro sideral, logo depois que essa fábrica ficar pronta, a gente veja um estaleiro sideral para começar um jogo Terrano de unidades biológicas, um exército biônico aí, com soldados, demolidores e ambos naves. O jogador Terrano terminando de fazer agora o seu polo de engenharia, já começa o primeiro nível dos aprimoramentos, Crank já coloca duas usinas em produção também, e a fábrica fica pronta, olha aí galera, a fabriqueta prontinha, estaleiro sideral vem aí, talvez vejamos até um reator em breve, naquela mesma fábrica, por jogador Terrano, está ali sendo feito na região superior direita da sua tela, aquele reator, e na base Protoss, continua o jogo macro pesado aqui, reforço temporal sendo aplicado no Nexus, as duas usinas ficam prontas, e vamos ver dois aprimoramentos sendo feitos instantaneamente, pelo Crank, que não quer ficar atrás, não quer ficar atrás, o jogador Protoss no jogo macro mesmo, ele não quer ficar atrás, e detalhe, quer passar na frente, vocês viram ali o reforço temporal sendo aplicado, nas duas usinas ali do jogador Protoss, ele acelera a produção dos ataques, e da blindagem Protoss nível 1, e pode ser que venha um ataque de timing muito forte, na base Terrana, já trocou ali a fábrica com o estaleiro sideral, já está ficando pronto também, passando da metade o aprimoramento nível 1 de ataque Terrano, e estamos vendo também que o Conselho do Crepúsculo vai sendo anexado pelo jogador Protoss, logo ali do ladinho da sua central de robótica, olha ali galera, não, ali são três portais mesmo, o Conselho do Crepúsculo está em algum outro canto na base Protoss, eu não tenho como sair pela base para procurar, mas olha aí, tem Santuário das Trevas, Santuário das Trevas, é a construção que escolhe aí o jogador Crank para fazer nesse jogo, Hero Marine se movimenta com suas tropas, Soldados e Demolidores são a sua arma de escolha, não tem Ambu Naves para dar suporte para essa tropa ainda, as Ambu Naves estão chegando, elas estão meio atrás ali, e claro que a taxa de deslocamento das Ambu Naves sendo tão alta, vai meio que se encontrar, inclusive se o Hero Marine precisar, ele pode usar o Turbo para as Ambu Naves alcançarem a tropa principal dele, e agora pode ser que o Hero Marine pegue o Crank numa situação horrível, o Crank investiu dinheiro no Santuário das Trevas e nos aprimoramentos, tem só um Colosso, o combate começa na base Protoss, um Colosso faz toda a diferença, está ali o Conselho do Crepúsculo permitindo o 2-2 Protoss, que começa a ser pesquisado imediatamente o término ali do primeiro nível, e olha aí galera, a prisão de dobra marota ali do Crank, esperando o momento exato de fazer um ataque com os Templários das Trevas, está só esperando ficar pronto o Santuário das Trevas, o jogador Crank, para começar a transdobrar essas unidades, no meio do mapa o Exército Terrano vai sendo reforçado, não usou drops por enquanto, o jogador Hero Marine, uma coisa que a gente normalmente espera, uma coisa que a gente normalmente espera do jogo do jogador Terrano, é justamente usar os drops nas suas unidades, e espera só um pouquinho pessoal, vou pedir só um segundinho aqui, pronto, e opa, volta aqui, volta aqui, pronto, galera, olha aí, o jogador Protoss começando uma agressão com os Templários das Trevas na base Terrana, fazendo bastante estrago, bastante estrago não, causando uma confusão aqui, mas não causou muito estrago não, Crank com 95 de suprimentos contra 124 do seu oponente, é uma coisa muito importante aí que a gente veja, é o jogador Protoss não se deixar ficar tão atrás, o jogador Terrano já já vai ter uma terceira base saindo, ele já ultrapassa aí a marca dos 123 de suprimentos, e eu falei em terceira base, eu acho que a gente não vai ver não, ele traz os VCS galera, vem para um semi-all-in, aí o jogador Hero Marine, para um ataque extremamente agressivo, vamos ver o que ele vai conseguir de resultados contra o seu oponente, saindo agora com muita e muita, muita, muita coisa, Hero Marine com 140 total de suprimentos, e o Crank vai ver no meio do caminho esse exército chegando, será que vai ser efetivo? Será que vai ser efetivo esse ataque? Vem avançando, tem dois soldados ali chegando, o jogador Terrano se prepara, sobe a rampa, as Ambonaves estão ali, Fanáticos vem chegando, Campos de Força bloqueiam a movimentação terrana, e olha aí, estão chegando, está chegando a Fênix aqui, meio na diagonal, para ver a base terrana, e está numa situação curiosa aqui, o jogador Hero Marine, porque ele tirou uma galera ali da linha de Minérios, para atacar, mas ele já voltou, aparentemente, aquele monte de VCR, tem só alguns VCRs aqui, participando do seu combate, vai avançando, tem dois Colossos, nesse momento, o jogador Crank, não tem terceira base ainda, nenhum dos dois jogadores, e vai preparar um drop, de Morcegos Infernais, que pode ser muito efetivo, o Hero Marine, cara, não vai rolar, não vai rolar esse drop, ah, meu cara, ele tem uma vigia ali, do jogador Protoss, monitorando a base dele, ele passa com os Ambonaves, vai dropando, para atrapalhar a movimentação, Protoss, Fanáticos se dispersam, o ataque pode decidir esse jogo, jogadores combatendo bravamente, os Colossos estão ali atrás, no melhor posicionamento possível, campos de força seguram as unidades terranas, o jogador Protoss, destruindo completamente, o ataque terreno, num ataque totalmente equivocado, do jogador, Maus, Hero Marine, tomando então, uma derrota do jogador Crank, que leva a partida, para o 4x4, galera, GG, fim de partida, é partida final aqui, que a gente vai ver então, depois desse intervalo, galera, 4x4, ace match, para a equipe Maus e Esports, que loucura, galera, 4x4 e...